Todo mundo conhece esse senhor aqui, né? O R.R. Soares. E sabe que, mais ou menos um ano atrás, viralizou um vídeo de um suposto ator fingindo ser curado por diversas vezes em sua igreja. Então, o perfil que fez essa postagem recebeu uma notificação aí da sua assessoria e olha só o que diz. Considerando a veiculação realizada em sua página no Twitter, sirvo-me de presente para solicitar que seja retirado de sua página incontinente, visto que sua divulgação contém conteúdo falacioso e ofende a honra objetiva e subjetiva do senhor Romildo Ribeiro Soares, o que caracteriza no crime de difamação. Peraí, mas e esse suposto ator, caso seja verdade, caracteriza no quê? Bom, eu não sei, né? Mas o pior de tudo, sabe o que é a resposta do digital influencer? Pastor, eu queria uma oração ao invés de insinuação de um possível processo.